Ai, eu vou chegar da escola e a minha mãe vai me dar um presente mais lindo do mundo. O que que ela tá me espiando? Que louco, que estranho. Ô mãe, mãe, o que que a senhora tá me... Estive, pera, 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 Estive. O que que a senhora tá me espiando? E o que que aquelas velas que eu vi lá? Que vela, filho? Eu vi umas velas lá, mãe. Não, vela não. Não, mãe, é um velório. Alguém morreu, mãe? Não, mãe. Papai morreu. Para com isso. O que que é, então? Ninguém morreu, não? Tá doido? Ah, pô, pô. Foi a vovó. Estive. O que, mãe? Para com isso. Tá, mas o que que foi? O que que aconteceu? Tá, fecha o olho, filho. A senhora tá fazendo aquilo. Não, não tô fazendo aquilo, não. O que que é, então, mãe? Vem, fecha o olho. Tá bom, eu vou lá pra baixo, que eu não sei fechar o olho, tá? Que eu não consigo piscar. Tá, tá, vem. Tá. Mãe, mas pera aí, antes. O que? Tem que... Ver esse vídeo aonde? Hã? Tem que ver esse vídeo aonde? Do que você tá falando, moleque? Onde que as pessoas têm que ver esse vídeo? Aonde? Hã? Sei lá, na lua. Fazendo o quê? Na lua? Não, mãe, na lua não. Como que vão pra lua? Ah, tá. Tem que ser alguma coisa, tá? Isso. Pode ser, então, com... A perna cruzada. Ou não, podia ir comendo uma bolacha. E quem não tiver bolacha, filho? Come pão. E quem não tiver pão? Tá, tá bom, então. Com as pernas cruzadas. Com as pernas cruzadas, tá bom. Igual quando você tá segurando pra fazer xixi? Não, igual índio. Índio é melhor. Índio? Isso, igual índio. Você não tá, tipo, com as pernas cruzadas. Ah, entendi. Tipo, quando tá meditando. Isso, isso, isso. Ah, entendi. E deixa like, se inscreve e ativa o quê, mãe? Ativa o sininho, né? Isso, e quem ativar o sininho e fazer assim, ó. Blum, 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 blum. E mandar um vídeo, eu vou colocar no canal da próxima vez. Duvido, filho. Hum, vai ficar duvidando, eu vou colocar, a senhora vai ver. Pera, filho, você tá gravando isso? Não, não, mãe, tá bom, tá bom. Tá, mas me conta agora, de quem é o velório? Não é velório, filho, vem aqui, ó. Mas olha pra baixo. Eu tô olhando pra baixo, mãe. Eu tô com medo. Vem, vem. Aí, pode olhar. Parabéns pra um neném. Não, mãe, não é neném, não. É meu neném, é meu neném. Não, mãe, a senhora tá louca, eu tô fazendo 14 anos. É meu filho, meu neném. Não, neném é o caramba, mãe. Então, quem será? Ai, meu Deus. Eu não vou... A Bela vai aceitar. Ai, meu Deus, mãe, que vergonha. Sim, tá bom. Se ela escutar... Você não falou pra lá que você gosta dela, não? Eu vi numa novelinha lá que vocês dois já tinham até casado e você ainda não contou. Tá, mãe, tá. É coisa diferente, coisa diferente. Então, tá. A senhora vai me dar o que eu queria, né? Sim, filho, um bolo! Não, mãe, eu tô falando de presente. Presente? Hum, aquele negócio. Negócio? Aquele bem, assim, bem. Ah, um bem grandão? Não, mãe, um negócio do bem. Do bem? Ah, filho, coisa pra fazer o bem, né? Porque não pode fazer o mal. Serve pra fazer o bem, é bem 10, mãe, tipo 10. Ah, entendi o teu relógio. Isso, 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 mãe. Ah, filho, claro que eu comprei, né? Você acha que eu ia esquecer? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui nesse embrulho aqui. Pera, pera. Você comprou até um outro pra mim, mãe? Pera, filho. Aqui. Mãe, se patifou tudo ali, os pacotes do presente. É, filho, eu abri, né? Só que daí ele veio inteiro na minha mão de novo. Pera, deixa eu desenbrudar aqui. Ah, pra mim aí, mãe. Ah, pra mim aí, meu Deus do céu. Eu não vejo a hora de comer esse bolo também. Pronto, filho, tá. Teu presente que você esperou o ano inteiro. Era esse, né? Relógio? Aqui é o relógio de Faustão, mãe. Não, filho. É um relógio? Você não pediu um relógio? Pedimos. Ah, eu ainda fiquei pensando. Por que você queria um relógio, né? Porque você já tem um despertador lá, né? Não, mãe. Não era desse relógio, não. Ai, que droga. Esse relógio a gente faz assim, ó. Nossa, filho. Que relógio lindo. Dá pra deixar aqui na cozinha, né? É meu e eu vou deixar aqui na cozinha. E nem é o relógio de poder que eu tenho, mãe. Que eu queria, na verdade. Que relógio de poder, filho? Mãe, dou bem ideia. A senhora nunca vai entender. Ai, que droga. Mãe, eu vou pro meu quarto, tá bom? Ah, filho, é porque não tinha um verde. Era um verde, né? Ah, mãe, a senhora não tá entendendo de nada. Eu vou pro meu quarto, tá bom? Ô, filho, vem aqui apagar as velinhas. Pra que eu vou apagar a vela, mãe? Você tem que fazer um pedido até o aniversário, vem. Eu não acredito nisso, mãe. Isso daí não dá certo. Vem, cadê? Aqui, ó. Ai, sopra. Só soprar? É. E o desejo? O desejo você faz, né, filho? Vai, vai. Ah, eu vou fazer o desejo. Vai, filho, vai. Ah, mas não, peraí, peraí. O que foi? Cadê os convidados? A tia, o tio, os meus amigos. Todo mundo morreu. Não, filho, eu tô brincando. Filho, tô brincando, foi uma piada. Ah, tá bom, mãe. Ninguém morreu, não. Só quer matar eu do coração, né? Não, filho, é que ninguém quis vir, não, na festa. Nossa, ninguém me ama. É, filho, eu acho que não. Só a mamãe te ama. A mamãe te ama muito, tá bom? Ainda bem que a senhora e os outros me amam, as pessoas que estão vendo isso daqui. É, na verdade, é porque eu não tenho escolha. Vai, vai, filho, vai. Nossa, mãe, que arrogante. Eu vou, peraí. Vai. Ai, eu quero virar o Ben 10, por favor. Que pedido longo, tá rezando? Pelo amor de Deus, eu queria virar o Ben 10. Isso é muito legal e salvar todo mundo. Ô, filho, é um pedido só, tá bom? Não é de 50, não. Calma, mãe, se eu for interromper, não vai dar certo. Ah, tá, desculpa, vai. Ai, tomara que eu vire o Ben 10. Eu quero virar ele, ter o relógio dele. Meu Deus do céu. Ah, tá bom, isso. Já fez o pedido, né? Mãe, a senhora cagou no meu bolo. Eu vou dormir, mãe. Vai, filho, vai. Boa noite, vai. Ai, que droga, eu não acredito. Minha mãe, não acredito que aconteceu isso. Minha mãe, quebrou meu bolo ainda. Ah, pelo menos tem esses biscoitos aqui. Ai, eu vou deitar aqui um pouco e vou pensar na minha vida que aconteceu tudo isso. Eu não achei nada legal. Ai, o que eu vou fazer? Olha, agora tudo que eu vejo é verde. Só pra me lembrar do Ben 10. O meu tapete. A minha cama é meio verde e amarela. Aquele limão é verde. O quadro é verde. Ai, eu olho lá pra fora. Ai, não vejo mato. Pelo menos isso, isso não... Ai, mas tem a grama ali que é verde. Tudo me lembra Ben 10. Olha que droga. Ah, pelo menos isso daqui é azul. Isso daqui também é azul. Mas o meu tapete é verde. Ai, tapetinho, por que eu não sou Ben 10? E sem contar que a minha mãe me dá aquele relógio do Faustão. Que coisa mais estranha. A minha mãe é muito sem noção. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho a mãe mais sem noção do mundo. Ai, mas eu amo ela, coitada. Ela pelo menos tenta me agradar. Ela tenta, né? Eu amo demais a minha mãe. Olha. Quem passou ali? O que é? Alto, cara. Como que passou alguém ali? Ah, acho que é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça que eu vi alguém ali. Quem que tá passando ali? É uma menina. Será que é a Bela? Bela! Ai, meu Deus. Que barulho de moto estranho. Bela! Ah, não é Bela nada. Eu acho que eu tô meio... Esse negócio de Ben 10. O que que é isso? OVNIs? Estão querendo invadir a minha casa, pelo amor de Deus. Não, não. O que que eu... O que eu fiz? Quem que tá aí? Quem é você? Pera. O que que eu... Quem é você? Como que sou eu? Você não me conhece? Claro que não. Não. Quem é... Você é uma... 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 Uma pessoa que voa. Meu Deus do céu. Não. Viu minhas artes? Eu pintei e fiz luzes. Luzes? Simples. Californiana. Mas quem é você? Essa calça rasgada, essas asas. Você é uma mariposa. Eu vou te matar. Não. Quem é você, uma mariposa cachorro? Gente, eu vou tirar menos tempo de férias da próxima vez. Já tô me esquecendo. Quem é você? Eu sou a fada dos heróis. Fada dos heróis? Sim. Nada ainda. Não sei quem é você, não. Nunca vi falar de fada dos heróis. Meu Deus. Onde você esteve escondido? Que estranha você. Tá, 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 tá bom. Eu sou a fada dos heróis. Eu que transformo as pessoas em Homem-Aranha, em todo o Goku, essas coisas. Ah, eu tô me lembrando. Mas você não era assim, não. Eu acho que você é uma fajuta. Que você tá querendo roubar as pessoas e entrar na casa das pessoas. A fada dos heróis não era assim. Quê? Ela não era assim, a fada dos heróis. Você tá falando da minha cara? É, né? É que nas minhas férias eu fiz plástica. No teu pack não é. Com o Dr. Wei. Dr. Wei? Aham. O Weasley. O Weasley safadão. Tá, você tá fazendo horrível. Mas por que você veio aqui? Agora eu conheci você. Porque você me chamou. Eu te chamei quando? Agora. Claro que não. Eu não chamei de... Você tá ficando louca. Você tá querendo dinheiro, né? Não, eu nem cobro dinheiro. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Você quer o quê? Dorme aí, ó. Senta no sofá e dorme também. Não, não. Você não quer ser o Ben 10? Muito, muito. Mas o que você vai fazer? Eu posso te transformar? Sim. Você pode me transformar? Claro, eu sou a fada dos heróis. Você não escutou nada do que eu disse. Duvido. Eu escutei, mas... Duvido, saiceira. A gente que sabe aqueles contos que a gente vê que acontece, um fala, outro fala, a gente não acha que é verdade. Menino, você é tão cabeçudo. Hã? Você é cabeçudo. Por que você tá falando assim? Desculpa, mas você é cabeçudo. Ai, tá zoando, viu? Tá, 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 calma, calma. Tá bom, tá bom, tá bom. O que você precisa fazer pra você virar o Ben 10? Eu posso te transformar. Ah, você já tá manjando. Tô interessado. O que eu preciso fazer pra mim virar o Ben 10? Eu quero um suco de laranja. Suco de laranja? Sim. Você tá me zoando, né? Não. Lá onde você mora não tem suco de laranja, não? Tem sim. Ih, por que não tomou lá? Mas é que eu tô com sede, daí eu vi esses cookies aqui e eu quero comer cookie com suco de laranja. Suco de laranja? Eu tenho dinheiro aqui, deixa eu pegar aqui no... Deixa eu ver onde você tem dinheiro. Não, eu quero suco mesmo. Sério? Sim. Tá, eu vou ver se a minha mãe não tá lá e vou pegar, tá bom? Tá, vai lá. Tá, espera aí, espera aí, fica quieta aí. Tá, tá bom. Meu Deus do céu, suco de laranja. Será que isso é verdade? Duvido, duvido. Deixa eu ver se eu acho um suco de laranja aqui. Aí, pronto, achei a norma. E aí, já terminou? Cadê você? Tô aqui. Calma aí, não vem aqui não. Se a minha mãe te vê se tá ferrada. Tô aqui. Você tá aí, voando, sentando no sofá imaginário aí? Sim. O jeitinho que abaixou. Tô, ó o suco de laranja aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Meu Deus. Suco de laranja. Vou lá comer agora. Volta aqui, eu quero virar o Ben 10. Pera, eu tenho que comer. Não, não, não. Eu já trouxe o suco de laranja, agora eu quero virar o Ben 10. Hum. O que você tá fazendo na minha casa? Tá colocando o suco voando, meu Deus do céu. Você é fada de mesmo, de verdade. Ai, desculpa, que eu, ao invés de tomar, eu multipliquei. Meu Deus, agora me transforma no Ben 10, pelo amor de Deus. Meu cachorro morreu? Tá, tá bom, tá. Me transforma, me transforma logo, logo, logo. Que isso? O que que aconteceu? Faz... Que aí? Ai, minha cabeça. Eu bati sem querer, desculpa. Nossa, mas ficou gigante. Quê? Que você tá rindo? Tua cabeça tá enorme. Tá, tá, para de falar da minha cabeça. Tá, me transforma no Ben 10, mas só que você tem que vir aqui fora. Vem aqui fora. Tá, vamos então. Meu Deus do céu, que cabeçuda para cabeçuda. Tem que ir perto da piscina, porque senão ali vai fazer uma bagunça total e minha mãe vai fazer eu limpar tudo e eu tô ferrado. Tá bom. Tá, agora faz eu virar o Ben 10 logo. Hum... Pininimpimpim! Forças do Limpim! Faz esse cabeçudo virar o Ben 10zinho! Caramba, Fadinha! Viu só? Nossa, você já virou o quatro braços. Que massa! Deixa eu ver aqui na água. Eu virei o quatro braços. Viu só como que é? Eu tenho muito poder. Meu Deus, agora eu vou poder entrar na piscina que a minha mãe falou que eu não podia entrar porque eu era muito pequeno. É por isso? Sim. Um, dois, três. Não, peraí, é que... Mas eu não entro tudo aqui. Ai, que legal! Oh, menino! O quê? É, não era pra fazer isso, não. Por que não? É, porque... Sabe o teu relógio aqui? Sei. Teu relógio vai parar no ombro. Sim. Mas tudo bem. É, ele não é a prova da... Hã? Ele não é a prova da água. O quê? Da água? Ele não é a prova da água. E o que tem a ver? Eu acho que ele estragou. Estragou? Mas eu sou o quadro, braços, então não vou ter problema. Tá, tenta se transformar no Ben 10. Um, dois, três. Ben 10. Ben 10. Ben 10! Ben 10! O alienígena. Chama, vai. Transforma o alienígena. Alienígena. Um, dois, três. Alienígena. Steve, Steve, Steve. Eu não tô virando ninguém. O que você fez comigo, Fadinha? Opa, estão me chamando lá na central das fadas. Não, não, não. Tchau, menino. Não, 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 não. Boa sorte pra você, viu? Não, não. Tá um gatinho. Volta aqui. Tchau. Não. Meu Deus. Me deixou assim e eu tô ferrado. O que que eu vou fazer? Ai, essa Fadinha só me colocou nessa enrascada. Que droga, minha mãe, quando me vê, ela vai me bater. E eu tô ferrado. Ai, o que que eu vou fazer como um quatro braços? Na verdade, eu só tenho dois. Nem direito, ela me transformou. Ai, que droga. O que que eu vou fazer? Agora eu tô triste aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou embora. Quem é você? Eu sou a mulher. Mulher, você é tão linda. Eu acho que eu tô apaixonado. 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 Obrigado.